Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui o Nicolas Ferreira, que, olha, é um lacrador de mão cheia, não tem compromisso com, enfim, com questões importantes para o país, está preocupado, enfim, em ficar lacrando, provocando nas redes sociais. É um deputado federal eleito com quase um milhão e meio de votos, então ele tinha que honrar os votos que recebeu e trabalhar em prol do povo e não ficar enchendo o saco nas redes sociais. Em relação ao Alexandre de Moraes, por exemplo, tudo que o Alexandre de Moraes faz para ele é alvo de crítica. Vou mostrar para vocês aqui uma provocação. Enfim, vou colocar reflexões em cima disso, porque qualquer coisa que o Moraes fizesse naquilo que ele mostrou seria alvo da lacração e da crítica do Nicolas Ferreira. Então, vou trazer detalhes aqui sobre isso. Falarei também de um deputado federal do PT que, olha, partiu para cima do Haddad em relação ao arcabouço fiscal. É realmente uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Vou trazer detalhes mais antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa like. Se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue mais onde mais pessoas. Elas iam para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, é o seguinte. Aconteceu um evento do governo federal que contou com a presença ali do ministro de Direitos Humanos, do Lula, do Alckmin, da Janja, outras figuras vinculadas ao governo, enfim. E também a questão dos direitos humanos. E o Moraes esteve lá, ministro do STF, presidente do TSE. E quando ele foi chamado para falar, ele foi ovacionado para desespero de alguns bolsonaristas. Vamos aqui assistir, comentar alguns pontos sobre o que postou o Nicolás Ferreira nas suas redes sociais. É assim, e tem coisas importantes para a gente avaliar nisso aqui. Só que a preocupação do Nicolás é com lacração. Aí vai colocar aqui. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Numa clara provocação ao Alexandre de Moraes. Deixa eu trazer aqui então um vídeo para mostrar para vocês. E desde já, eu vou deixar aqui a pergunta no ar. O que o Nicolás queria que o Alexandre de Moraes fizesse nesses momentos aqui em que ele foi ovacionado? Aqui ele tem que separar. Uma coisa é a postura de quem fica nessa puxação de saco e nesse fanatismo em torno de ministro do STF. Isso é o condeno. Eu acho que ministro do STF não tem que ser ovacionado, não tem que ser bajulado, não. Ministro do STF ou presidente do TSE que cumpre o seu dever não faz mais do que obrigação. Está dando muito errado no Brasil esse negócio de a gente tratar a juiz como herói. Está aí o exemplo do Sérgio Moro. Aí você está igualando o Sérgio Moro com o Moraes? Não. Mas não é possível que a gente não vai aprender em relação ao Sérgio Moro. Tinha lá boneco do Sérgio Moro super-herói e não sei mais o que. E dava entrevista, gravata borboletinha e capa de revista. Ia no evento com o Michel Temer, com o Geraldo Alckmin. Tem evento do Moro com o Alckmin, com o Aécio Neves e não sei mais o que, com o Dória. E aí deu no que deu. Então tem que tomar cuidado em relação a isso aqui. Mas a provocação do Nicolas é em relação ao Moraes. E aí a pergunta que eu faço é o que o Nicolas queria que o Moraes fizesse nessa situação aqui. No momento pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ó, aplaudir, ok. Isso aqui faz parte, digamos assim, da cordialidade. E tá certo o Lula aplaudir, o Geraldo Alckmin, os presentes aplaudindo. Agora reparem na plateia, como é que a plateia reage quando o Moraes se aproxima. A janja toda a série Lep ali dando risadinha e não sei mais o que. Do tipo assim, todo mundo meio deslumbrado com o que tá acontecendo com o Moraes. Isso sim é perigoso. Agora repita o que o Nicolas queria que o Moraes fizesse, Nicolas. A janja toda a série. A janja toda a série Lep ali dando risadinha e não sei mais o que tá acontecendo com o Moraes. A janja toda a série Lep ali dando risadinha e não sei mais o que tá acontecendo com o Moraes. Bom dia a todos. Bom dia, chamado! Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, tá aqui. Ele é chamado, o pessoal aplaude, grita sem amnistia. Uma clara referência aqui aos crimes cometidos por Bolsonaro. Lembrando que o Moraes é apenas um de 11 ministros do STF. E tem algumas sim ações contra o Bolsonaro lá no STF e outras na primeira instância. As questões eleitorais no TSE, em que o Moraes também é apenas um. É o presidente, mas o voto dele tem o peso de um, como tem de qualquer um outro por lá. Agora, o que a gente tem que refletir sobre isso aqui? Além do que eu já falei sobre essa coisa que parece que o brasileiro tem a necessidade de ficar idolatrando. Aí idolatra político, agora idolatra juiz de STF. Pelo amor de Deus! Então isso eu sou contra. Agora, repito pela terceira ou quarta vez. O que que o Nicolas queria que o Moraes fizesse? Que é o seguinte, o Moraes não fez nada. Ele deu uma risadinha do tipo, né? Fez assim, é tão aplaudindo. Pode estar até achando bom aquilo internamente e tal. O que que o Nicolas queria que ele fizesse se ele dá um sermão? Fala, gente, peraí, vocês não podem me aplaudir não. Vocês não podem aqui gritar, nem me alvacionar não. Que absurdo, parei de me alvacionar. Se o Moraes fizesse isso, o Nicolas agora estaria tweetando com o mesmo vídeo. Tá vendo, o Moraes é ditador. Porque se o Moraes trata os seus admiradores e puxadores de saco assim, imagina o que ele não fará em relação aos seus opositores. É isso. Então, qualquer coisa que o Moraes fizesse, se ele ficou quieto esperando o povo se calar pra ele poder falar, aí tá errado, segundo o Nicolas. Mas se ele tivesse tido uma postura de mandar o povo parar com aquilo, aí ele seria chamado de autoritário para com os admiradores e seria pior ainda com os opositores. É isso. O Nicolas Ferreira insiste, não tem compromisso com as questões realmente importantes do país. Então, agora, repito o ponto. Esse negócio ficar bajulando, tem que tomar cuidado, tem que estar sempre alertando. Porque é o seguinte, quando você idolatra alguém que, nesse momento, tá como o Alexandre de Moraes, tá fazendo a coisa correta, e, enfim, teve uma atuação importante, eu considero que até com alguns excessos aqui e ali, isso aí o mundo jurídico até reconhece, algumas coisas que poderiam ter sido evitadas, o que não quer dizer que você deva fechar os olhos para os crimes cometidos por bolsonaristas, não é isso. Mas, enfim, muita gente é tal, tem gente até dentro do PT, já com receio dos superpoderes, do Moraes e tal. Então, tem que tomar cuidado, porque, se daqui a pouco o Moraes passa a olhar, né, para quem hoje bajula, e fala, peraí, e agora, né, vamos dar uma olhadinha aqui de perto. A questão é essa, aí ele vai continuar bajulando, como é que fica, como é que funciona? Então, o juiz insiste, tem que ser o quê? Ah, uma questão formal, vamos aplaudir? Aplauso. Pronto. Mas, sem essa bajulação, gente ali, gritando, ovacionando, e não sei mais o quê, isso, particularmente, eu não gosto, mas, acho que o Moraes, ali, nessa situação, não tinha muito o que fazer, mas o Nicolas, insisto, quer lacrar de qualquer jeito. Pessoal, vamos aqui para um alerta feito pelo deputado federal do PT, Lindeberg Farias. Uma matéria, longa matéria, vou deixar o link para quem quiser acompanhar. Vai dizer que teve, aconteceu um evento do PT no último final de semana, e estava lá o Haddad, o Lula, enfim, teve uma discussão, saiu um documento assinado, né, pelo evento lá e tudo mais. E aqui vai dizer que o debate sobre a intenção de Haddad de zerar o déficit fiscal em 2024 tomou conta do PT no último sábado. Diante da desaceleração da economia e da cobrança de uma redução mais célere da taxa de juros e de uma política fiscal expansionista pela presidente do partido, a Gleisi, Haddad tentou justificar sua meta contra acionista com a afirmação de que nem sempre déficits fiscais significam crescimento. Aí o Lindeberg Farias usou suas redes sociais para rebater o ministro, dizendo que ele usa de sofismas para defender sua posição. Disse ele, de fato, déficits aparecem com mais frequência em momentos de desaceleração econômica. Agora, é inquestionável que estímulos fiscais em situações de baixo crescimento, como devemos enfrentar em 2024, tem sim um papel enorme no crescimento do PIB, argumentou o Lindeberg, e eu concordo com ele, já digo aqui de antemão. Agora, a meta de zerar o déficit para 2024 é tão irreal assim, olha, eu acho que nem o próprio Haddad acredita nisso. Nem vai dizer que é matéria que nem mesmo o chamado do mercado financeiro esperava por esse compromisso de zerar a meta em 2024. No próprio documento apresentado pelo ministro da Defesa, dada a fazenda, de seu projeto de novo arcabouço fiscal, estava registrado que os banqueiros projetavam déficit até 1,5% do PIB nas contas públicas para o ano de 2024. Ou seja, o déficit de 1,5% do PIB já estava meio que precificado. Mas o Haddad, não, eu tenho que ganhar ainda mais o mercado, eu tenho que agradar ainda mais o sistema financeiro, eu tenho que zerar o déficit. E zerar o déficit de que jeito? Daí agora, vai taxar as comprinhas da China, aí mexe lá no offshore, é tudo pouca coisa, perto dos 170 bilhões de déficit. O que vai acontecer chega no ano que vem? Quando perceber aquilo que muita gente já está percebendo agora. Olha, vai ser impossível zerar? O que vai acontecer então? O mercado vai ficar nervoso, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, aí a mídia que por enquanto está muito parceira do governo vai começar a bater. Então, enfim, criaram um problema. O Lindenberg falou lá atrás que seria um tiro no pé do próprio governo aprovado o arcabouço fiscal. Eu, desde sempre aqui, fiquei contra o arcabouço fiscal. Aí tinha gente que tinha nos comentários, mas tem que ter paciência que não sei o quê. Olha, é negócio de doido que foi aprovado e comemorado pelo governo e pelo PT praticamente todo mundo, salvo raras exceções. O Lindenberg Farias aqui é uma delas. Na Glaze agora está caindo na ficha, mas lá atrás estava comemorando, acabou, se não sei mais o quê. Aqui, por exemplo, a deputada Glaze havia dito que a meta de Haddad poderia levar o governo a fazer um contingenciamento de 53 bilhões em obras do PAC. O Lindenberg escreveu, vamos cortar Minha Casa Minha Vida? Cortar investimentos públicos? Não é o déficit que gera crescimento, são os investimentos possibilitados, os empregos contratados que geram. Qual o problema de termos um déficit em 2024 para garantir investimentos e renda e impulsionar o crescimento, sim, da economia? O déficit dos Estados Unidos está em 5,5, França 3,3, Alemanha 2,1, escreveu o deputado do Carioca e, de novo, eu concordo com ele aqui. Só que no Brasil nós temos um sistema financeiro insaciável, uma elite financeira que manda e desmanda e entra governo e sai governo e todo mundo quer dizer amém para o tal mercado. Eu já disse isso aqui e repito, olha, me causa muita, digamos assim, muito espanto, mas nem tanta surpresa observar até o Haddad sendo elogiado, sabe por quem? Pelo Paulo Guedes, pelo Henrique Meirelles, o João Doria está rasgando elogios ao Haddad? Alguém acha agora que o Haddad, Meirelles, João Amoedo vive elogiando o Haddad e o Paulo Guedes? Alguém acha que esses aqui viraram esquerdistas? Viraram progressistas? Desenvolvimentistas? Ou será que o Haddad está praticando uma política econômica ali que está agradando o mercado e esses? É a reflexão que eu deixo. Isso aqui não é pegar no pé, não. É uma obviedade e, aos poucos, muita gente que não percebia isso ou não queria perceber estão percebendo. E aí, muita gente comprou também o discurso. Ah, mas é porque é o possível, porque é o Congresso que temos. Então, a gente tem que ter coerência. Porque se antes batíamos o Bolsonaro por conta daquilo que ele fazia lá, agora vai dizer que não, mas a culpa é do Congresso? Então, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, a gente criticava o governo de antes por conta dos cortes de gastos na educação, na saúde, que é o que está projetado para o ano que vem e para o outro ano já. Então, tem que criticar e cobrar isso agora, porque, senão, o povo vai ficar insatisfeito, a popularidade do governo cai e abre espaço de novo para a extrema-direita no Brasil. Essa é a receita que está destruindo nossa nação. E a gente fica por aqui atento às questões. Se puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.